A terra ouve o som de muitas águas Que ruja o leão de Judá É como um trovão que rasga o céu Que ruja o leão de Judá Não há como mais parar seu morrer Eu quero fazer parte do que vai acontecer Não há como mais parar seu morrer Eu quero fazer parte do que vai acontecer Yeshua, a machia, leão de Judá Se levantará Yeshua, a machia, leão de Judá Se levantará Não há como mais parar seu morrer Eu quero fazer parte do que vai acontecer Não há como mais parar seu morrer Eu quero fazer parte do que vai acontecer Yeshua, a machia, leão de Judá Se levantará E a fé A fé Evolir Shabbat Shire Adonai Se manifestará Agora Liberamos os céus E a fé Rafa Evolir Shabbat Shire Adonai Se manifestará Amém Amém Amém